Como é esse carro terceiro de frente aqui em Bacabá, ó Hoje, dia 15 de fevereiro de 2021 Segunda-feira, ó Olha o tempo, fechou, viu? Olha aí, ó Está surro, viu? Surro, viu? Negra, ficha, surro, alvo de Bacabá amanhã Bom dia, galera! Bom dia, galera! Uma segunda-feira diferente em Bacabá Sem blocos de carnaval nas ruas Quem apareceu na avenida logo cedo foi a chuva Foram mais de cinco horas chovendo Deixando vários pontos de alagamentos espalhados na cidade Dificultando a vida de quem precisava sair logo cedo para trabalhar Só passei, para passar, que é a maior luta do mundo Eu só não caia ali dentro do esgoto ali Porque a moça lá da caixa me levou e passou para o outro lado Senão não tinha nem ir para o mercado A senhora sempre vem para o mercado? Todo dia eu tenho que ir, porque eu não tenho quem faça Aí eu tenho que ir A dificuldade foi grande, né? A ave de maria foi muita chuva, amor Se os esgotos estão tudo aí entupidos Como é que você viu aqui o centro comercial completamente lotado de água? A ave de maria é demais, mano Está muito ruim para a gente ir para o mercado E a gente tem que ir, né? Quem não tem quem manda, quem vai é a gente mesmo, né? É, tem que ir A senhora foi cedinho e caiu na chuva? Ora, é o jeito, tem que ir mesmo, né? Adianta a moleza não E o pobre ficou, foi para sofrer mesmo, né? Quem tem vida boa é rico Mas o pobre tem mais é que sofrer É muito bom A gente agradece a Deus Por esse temporal que está aí Que é as coisas de Deus, né? O que ele pode fazer? A bici luta nada Beleza O que foi para sair de casa hoje com esse frio, essa chuvinha? A gente tem que sair Porque a gente está no comando de trabalho Também eu faço a locução nas lojas Então tem que ir ali buscar o microfone agora para começar o trabalho Muita água aqui no centro, né? É, muita água mesmo E a gente tem que agradecer a Deus por esse dia, não é não? É tão maravilhoso Segunda-feira de carnaval hoje Então a gente está aqui Junto com vocês Boa, sempre alaga aqui no centro? Como é que você vê o centro da cidade toda alagada? Não, hoje está pouca água Aqui tem muito mais Aqui não passa carro nem nada Hoje está bom, está passando ainda, amigo A segunda-feira de carnaval em Bacabal Amanheceu assim Com muita chuva e dificuldade para as pessoas sair de casa Mas teve muita gente que se arriscou Em meio à chuva e ruas alagadas Olha aí, Edmilson, água aí, ó Olha aí, Edmilson, água aí, ó Pode Ó, é água, Edmilson, ó Calda a Semazona aí, ó Aguentou passar água É água, é água, é água Deus seja louvado, é água para a glória É muita água, Edmilson, ó Olha o motoqueiro aí, ó Ó, é Edmilson, ó Meu moleque Ó, é água, é água, é água É água, é água, é água, é água, é água É água, é água, é água, é água Uma das principais ruas do centro da cidade ficou assim E para quem arriscava passar, era com muita dificuldade Seja de carro, de moto ou a pés Aí Banhar aí Manta chuva ali no canto ali Os carros já estão empregando ali Hoje de manhã cedo na hora tinha carro já empregando ali No prego O pessoal empurrando eles ali Para quem trabalha levantar cedo com essa chuva? É complicado, viu? É complicado Por quê? Para ficar com a ceda nessa chuva aí Se não tiver preparado É complicado para eles saírem para trabalhar Mas graças a Deus eu já estou Levantou? Já estou apresentado, graças a Deus Chuva muita, muita chuva E vai ter mais, não vai ficar só nessa não Você já acordou com o rodo na mão? Acordou com o rodo na mão É para ter a chuva Já tinha visto a chuva esse ano Essa é a maior do ano? É a maior do ano No começo No começo teve uma Mas essa perdeu para essa Como é que ficou a sua rua aqui? Como é que ficou? Cheia com água entrando aqui Então É porque tinha aquele dali Se não tivesse aquele negócio ali Tinha enchido, era tudo Até o fim Uma segunda-feira de carnaval diferente É, diferente, exatamente Totalmente diferente, não é isso? O meu nome é do senhor? Valmir A cima está boa Mas só é muito ruim É o alagamento que está tendo na cidade Muito trecho alagado De Fucuta é demais Ali perto da caixa, meu filho, ninguém passa Só de água na canela do povo Para quem tem que trabalhar, como é que fica? Tem que correr atrás Porque é debaixo de chuva Porque como é que a gente vai ganhar O pão de cada dia Se não sair debaixo de chuva Tem que enfrentar Graças a Deus E para mim estou satisfeito Quando está assim Porque o inverno vai ser bom E a gente controla o negócio Se eu beber, se eu tinha tomado umas 40 É, mas não dá para beber mais Para quem tem que trabalhar nessa segunda-feira de carnaval Como é que você vê para sair cedinho? Não tem condição Não dá para sair, não Não deu Não deu para sair Mas é assim mesmo, rapaz Deus é bom Ele não falha E tem que enfrentar Tem que enfrentar E não pode parar, não Deixa o pau quebrar Eu vejo aqui na sua rua Alaga bastante Não, enche Agora entra Essa água que entra É os carros que jogam para dentro Para lavar por baixo E jogar água dentro de casa Eu já levantei isso aqui Tudo em altura Mas não tem jeito não A chuva não é da rua Não é dos carros mesmo Que entra E bota para dentro Mas eu estou satisfeito Eu moro aqui há 60 anos E não acho uma dificuldade em nada Porque é bom É, moro no Guarapé Vou fazer o que? É, sapo mora dentro d'água, rapaz É assim mesmo E, moro no Guarapé Legenda Adriana Zanotto